Música Opa, tudo bom? Hoje temos mais um destino de praias do Brasil neste vídeo de viagem. Em uma cidade antiga, muito bonita e histórica do nosso país. Seja muito bem-vindo, porque eu e você vamos visitar a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Música 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 Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas de viagens e roteiros. Santos foi uma das cidades mais importantes e responsáveis pelo desenvolvimento econômico do nosso país. Isso porque aqui existe o Porto de Santos, que foi o que impulsionou a economia, a exportação do café e de outras matérias-primas do Brasil. Atualmente, o Porto de Santos é o maior da América Latina e responsável não só pela movimentação de carga com grandes embarcações, mas também com uma grande parte do turismo, navios e cruzeiros que partem daqui. A cidade de Santos é também detentora do título de maior jardim de praia do mundo, segundo o Guinness Book, com 5.3 quilômetros de extensão e que ocupa uma boa parte da orla, que tem quase 8 quilômetros. Neste parque gigante, a gente encontra muito verde, diferentes espécies de árvores, plantas e algumas esculturas espalhadas pelo local. Uma delas, inclusive, muito famosa e que é um cartão postal da cidade, o Monumento dos 100 anos da imigração japonesa, produzida pela Tomi Otaki. Música 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 O Monumento dos 100 anos da imigração japonesa, está localizado no Parque Mário Santini, que embaixo dele está localizado o Emissário Submarino. No meio da cidade de Santos, a gente consegue ver vários canais, estes que são para escoamento da água da chuva e para organização do saneamento básico. Você pode inclusive notar que alguns lugares ou referências de locais sempre citam os canais, como por exemplo, a praia do Gonzaga, que fica entre o canal 2 e o canal 3. Então, tanto a água captada da chuva como o esgoto tratado é devolvido para o mar através dos canais e do emissário submarino. Olha só que curioso a quantidade de coisas que uma cidade precisa ter para que as coisas funcionem bem e sejam bem organizadas. Mas comente aqui embaixo, você já visitou ou tem vontade de visitar Santos? Música 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 O Bondinho de Santos é uma das atrações turísticas mais conhecidas e recomendadas da cidade. Isso porque te dá uma boa visão e uma perspectiva diferente de prédios e pontos históricos de Santos. Coisa que se você estivesse de carro ou até mesmo caminhando seria diferente. Para comprar o ingresso, você precisa ir na frente da estação do Bondinho Turístico, na mesma bilheteria do Museu Pelé. O trajeto todo, passando pelo centro turístico, dura em torno de 50 minutos. E depois que você fizer este passeio, é importante que você guarde o ticket, que vai te garantir um desconto no ingresso do funicular de Montserrat. E isso é muito legal! Música 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 O que é chamado hoje de Museu do Café, é onde funcionava a antiga Bolsa do Café, um dos prédios históricos da cidade de Santos tombado pelo IPHAN. Em uma das salas da Bolsa, chamada de Sala do Pregão, era onde aconteciam as negociações dos valores das sacas de café. Literalmente como uma Bolsa de Valores, a que conhecemos nos dias de hoje. A negociação era feita pelos corretores, e podia ser assistida pelos fazendeiros. Os valores eram baseados nas qualidades dos grãos, e no sabor de cada um deles. Para a preservação não só do prédio, mas da história cafeeira no Brasil, foi criado o Museu do Café. Que através de exposições, conta a história do café, e o impacto na economia do Brasil. Como também o processo de produção. Este, assim como todos os outros museus, é importante que você verifique sua programação. Por conta de horário de funcionamento, mas como também os dias que pode ser que o passeio seja grátis. Música 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 O funicular de Monte Serrá, é o que conecta o centro de Santos, a um dos pontos mais altos da cidade. É de cima do monte, que encontramos uma das vistas mais bonitas e completas de Santos. Dá pra ver praticamente toda a cidade, e ainda algumas localidades próximas. Como Guarujá, São Vicente e Cubatão, já que o morro tem 147 metros de altitude. E é aqui em cima também, que está localizado o santuário de Nossa Senhora de Monte Serrá, a padroeira de Santos. A subida de funicular é bem íngreme, o trajeto dura em torno de 2 minutos, e tem saídas de 30 em 30 minutos. E olha, vale a pena viu, que vista é essa. Mas se por um acaso você não quiser pegar o funicular, você pode subir os 402 degraus. Música 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 Gostei muito desse passeio aqui pela cidade de Santos, achei que é uma cidade bem preparada para o turismo, que além da praia, é uma cidade histórica com muitas atrações. Dá pra ir pra praia, pro museu, pra um café bacana e também ver lindas paisagens. Se você gostou desse vídeo de viagem de Santos, clique no botãozinho de gostei aqui embaixo. E comente, comente tudo o que quiser, se gostou, se não gostou. Se ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque toda semana tem vídeo novo, com muitas dicas de viagens e roteiros. Muito obrigado, tchau! Música